E o povo vai, descer no swing, oingão, 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 oingão Pois é minha rapaziada, estamos ensaiando aqui preparando tudo pra voltar pra ferver Vai ser em março, eu convido a todos vocês Alô minha rapaziada de feira, é isso aí, ensaios da Gigi Gueto E vai ser aonde? Vai ser aonde rapaziada? Vai ser lá no Massapê, juntamente com a galera do... Puro Love, juntíssimos, vai ser só Love, muito swing com o Gigi Gueto Vocês não podem perder, hein? É isso aí, então tá com a gente Na parte de março, no Massapê, quero ver todo mundo lá, hein?